Gravando. Oi, gente. Boa tarde. Eu tô aqui indo pra Bezerros. Aí eu dei uma paradinha, gente, aqui no caminho pra gravar aqui. É tanta espalhagem linda que eu senti o maior prazer de mostrar a vocês, ó. Aqui, ó, no caminho a gente parou. Dá uma olhadinha. Tem essa chanta aqui que as pessoas fazem conversas, essas coisas. E deixa eu espalhar aqui, ó. Vem comigo. Mostra aí, Marcos. Tá vendo, gente? Vê isso aqui, essa chanta. Vê que maravilha. Tudo isso aqui, aqui em Pernambuco, a gente vai começar a serra, né? Já anda um pedacinho da serra. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, olha aí, ó. Essa aqui, gente, é a minha cunhada que tá comigo. Fala aqui, Marcos. Oi, tudo bem? Tá comigo. Aí a gente veio junto. Aí, gente, olha aqui como é lindo, ó. Mais um... Vê como é arrumadinho aqui. As arvorezinhas, ó, gente. Tudo, vê. A gente vai subir a serra agora. Então, aí eu tô saindo. Saí de Recife, né, Jaboatão. Aí tô indo pra Gravatar. Pra Sairé. A gente vai pra Sairé. Aí a gente resolveu dar uma voltinha. Então eu resolvi gravar esse videozinho aqui pra vocês. Tá bom, gente? E vamos que vamos. Olha aí, gente, também, ó. Vê só. A gente vai pegar essa BR aqui, ó. Tá vendo? A gente vai pegar essa BR. Olha aí, ó. Que imensidão. Olha aí como é aqui. Aqui é Recife, né? Pernambuco. E a gente tá indo pra Bezerros. Pra Sairé. Então, gente, a gente tá na Serra das Russas. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá vendo como é? Muita rocha. Tá vendo? Distante. Tem muito chão ainda, viu? Muito chão mesmo. Olha lá. Vê só. Gente, a gente vai entrar no túnel agora, ó. Tá vendo? Olha o túnel aí. A gente vai passar por esse túnel aí, ó. Vê quantas rochas. Olha o túnel como é. Ui, gente! Ai, gente! Já tá saindo do túnel. Tá um nervoso, gente! Ai, passamos do túnel. A gente chegou em Gravatá, gente, ó. Aqui é a cidade de Gravatá, ó. Estamos em Gravatá. Depois de Gravatá tem o quê, Martins? Gente, aí vem Bezerros. A gente vai passar pela cidade de Bezerros. Aqui, ó. As pousadas. Tá vendo? Os restaurantes da BR. Tá vendo, gente? As casas. Aqui, ó. Um bocado de carro estacionado. Que são turistas. Os turistas, tá vendo? Olha aí. Que legal, gente. O maior prazer eu tô mostrando a vocês. Um pouco da minha cidade. Pernambuco. Pra quem gosta de... Pra quem não... Que eram daqui, que saíram, foram pra outra cidade. Pra matar as saudades aqui, ó. Vendo. Então eu tô mostrando pra vocês, minhas amigas. E meus amigos, né? Aqui, um pouco dessa maravilha de Pernambuco. Gente, aqui são as pousadas, ó. Das habitais. Das BR. A gente tá quase chegando, gente. Em Bezerros. Viu? Aí, pra vocês matarem a saudade. Vocês que são daqui de Pernambuco. Tá bom, gente? Olha aí, gente. Que coisa maravilhosa. Aqui, ó. Mais um pedacinho. A gente tá quase chegando em Bezerros, gente. As casinhas por ali, ó. As pousadas. Ficam por aqui quando querem estar por aqui. Tem a Paixão de Cristo, que fica aqui em Caruaru, né? Aquela Paixão de Cristo. A gente tá próximo disso aqui. Aí, nessa época, é muito turistas por aqui. Aí, ficam nessas pousadas. Gente, ó. O rio que tem aqui, ó. Tá vendo? A gente tá passando pelo rio. Oi, gente. Gente, a gente tá já em Bezerros. Olha aqui a cidade de Bezerros. Ó, gente. Vocês não sabem o orgulho que eu tô de mostrar isso a vocês. Fiz questão de vir com a câmera pra gravar pra vocês verem. Gente, estamos na cidade de Sairé, gente. Entrando na cidade de Sairé. Logo no começo tem aqui, ó. O nome Sairé. Onde é a terra da laranja. Tem a festa da laranja aqui, ó. Olha lá. Bem-vindo. Bem-vindo a Sairé. A gente vai entrar agora com o carro pra cidade de Sairé. Então, vejam aqui, gente. Um pouco da cidade de Sairé. A festa da laranja é aqui, ó. Quando vocês verem falar na festa da laranja. Pronto. Lembre-se de Sairé. Essa cidade aqui, ó. Tá vendo, gente? Aí a gente vai entrar agora. A gente vai entrar, ó. A gente vai entrar na cidade de Sairé. Chegamos. Tá bom, gente? Olha aí, gente. A estrada aí, ó. A entrada de Sairé. Vocês viram o começo, não foi? Agora, ó. Vê como é a estrada. As árvores, ó. Tá vendo? Vê que maravilha. Aí quando a gente vê como Deus é maravilhoso, né, gente? Aí a gente tá indo. É chão. A gente tá já chegando. Já estão na cidade de Sairé. Já passamos por gravatar. Passamos por bezerros. E agora nós estamos em Sairé. Vamos resolver os nossos problemas que a gente tem que resolver lá. E vamos voltando em seguida. Tá bom, gente? Mais um pouco, ó. Vê, gente. Que maravilha. Tudo bem organizado aqui, vê. Aqui o prefeito trabalha, viu, gente? Porque é essa maravilha. Vê só como é linda a cidade. Chegamos, gente. Aqui mesmo é a cidadezinha onde tem as casas, tá vendo? As casinhas das pessoas, tá vendo? Pronto. Aqui é a cidade. A gente passou pela entrada. E agora a gente chegou no centro mesmo. Na cidade de Sairé, tá vendo? Tem as casas, os comércios. Hoje tá meio silencioso por aqui, ó. Os comércio fechado, porque hoje é dia de finado, né, gente? Eu tô gravando, mas esse vídeo vai ser... Não vou postar hoje. Vou postar na próxima semana, entendeu? Aí eu tô gravando porque tem um vídeo dentro que eu vou jogar ainda. Que é o das bonecas, porta-papel, porta-mamãe-noel. Vai entrar esse vídeo. Depois eu vou postar esse vídeo. Em seguida, eu vou postar os paninhos de prato de Natal. Se inscreva no canal. Não esqueçam. Ative o sininho de notificação. Porque aí vocês vão aprender a fazer comigo os paninhos de prato.